Fala galera do canal, se você ainda não é inscrito, já se inscreva aí, beleza? A gente tá aqui com mais um vídeo de Roblox no canal, trazendo aqui mais um vídeo top pra vocês E hoje eu vou estar trazendo tudo dessa grande update, dessa grande mega atualização Que teve agora no Ultimate Toy Defense, é galerinha Ultimate Toy Defense atualizou e eu vou falar tudo sobre essa atualização Com dois novos códigos, mas todos os códigos ativos e tudo pra vocês a partir de agora Então já vamos deixar o like, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho E partiu falar da atualização, beleza? Então foi uma atualização mega insana, com 8, eita nossa senhora, eu vou falar muito dessa atualização Enquanto isso, eu quero que vocês vejam aqui, ó, unidades minhas, ó, aqui essas unidades que estão aqui, ó Eita meu Deus, ó, adivinha o máximo 0,01% Então esse personagem já é bom, né, pra mim, é um personagem que eu não tenho Ó, no meu inventário, peraí, vou sair daqui, opa, saí daqui do meu inventário, tá vendo que eu não tenho esse personagem Obviamente que eu vou tentar pegar É difícil? É, mas não é impossível Estou com 10.459 É... de dinheiro E estou aqui Hum... vamos tentar, gente Vamos sem mais enrolações Vem, vem personajinho, vem personajinho Vem personajinho Nossa, é bom, lendário, né, mano É o Piccolo, Piccolo lendário, 0,4% Esse aqui eu já tenho O Ninua, né, é um personagem muito bom E vamos aqui mais uma vez É, vamos aqui, vamos aqui Você tem algo brilhante Meu Deus, consegui? Nossa Senhora Cadê o algo brilhante? Ah, o Quereto, mano Então, o Quereto é um algo brilhante Meu Deus do céu, o Quereto, mano Deixa eu ver aqui, unidades Inventário, descer até o final O Quereto É... divino É ato, divino Esse aqui eu já tinha Cadê o Quereto? Cadê o... É Quereto Nossa Senhora Dano brilhante Então, gente, ó Dá dano de 126, 209, 362, 516, 696 É... 696, é isso, gente Enquanto eu vou falar da atualização Eu vou passar os códigos pra vocês Pra colocar os códigos Clica em Twitter Clica em código Então, galerinha A gente vai fazer o seguinte A gente vai usar os códigos Enquanto está falando da atualização O primeiro código é JimmySource JimmySource é um novo código Então, vamos falar dessa atualização Enquanto vai falando sobre este código Que você vai ganhar simplesmente muitas gemas Então, é, gente Com isso eu já gastei todos E ganhei um personagem magnífico 1.364 gemas E agora eu vou ver qual o personagem que está aqui Na loja de gemas Eita, personagem muito bom Isso aqui é muito bom Só que é muito caro É 4.800 É 4.800 Mercado Negro Ele tem aqui É... o Goku É... 600 gemas E tem também aqui Eita Tem muitos personagens bons Mas é esse aqui Eu não vou comprar nenhum Então, vamos fechar aqui Vamos esperar a atualização E vamos colocar o código Esperar a atualização Claro Que eu falo Daqui a... É... 40 minutos Que atualiza a loja Vamos falar sobre essa atualização Que teve Muitos novos personagens Que foi Esse aqui, ó Adicionado 4 novas evoluções Que no caso é O adulto Gon É o... É o Gojo E o Picle O Crimson Flamingo É... Novas características Recompensa diárias Adicionadas almas impuras E puras E também que pode ser usada Para reparar suas torres Quebradas Adicionadas almas Configurações para desabilitar A permissão Que... É... Outros utilizam Sua torre Mudança de equilíbrio Desde agora Desbloqueia Uma passiva especial Em 5ª atualizações Vamos passar o outro código Para ir falando Sobre essa atualização Então O outro código É facilmente de usar Você insira o outro código Facilmente assim Aqui já saiu agora O IT O REIT Esse código vai te dar 100 gemas Mas você tem que estar No servidor privado Então vai para o servidor privado Que você vai conseguir É... Agora também É... A maioria das estatísticas divinas Foram reequilibradas Também, né? É... O jovem Sazuki Agora está Eletrificado Sokuna agora tem Keiman Tanhiro É... Agora está com sangramento O Tanhiro Agora está Tanjiro, né? Está com sangramento E você pode conseguir ele Vamos ver aqui agora Em unidades de novo Ó... É 0,1% Esse personagem Só que eu tenho que farmar muito É muito fácil gente Farmar Você tem que ter Basicamente que farmar facilmente aí É... Farmando aí Muitos Ou Story Mode Ou Infinite Mode Ou outros modos aí Vamos lá colocar mais um código O outro novo código é Simplesmente aqui 400 likes Você vai ganhar 250 gemas Mais 70 Rehul Porsion Mais 20 Experiências Tome Passa isso aí lá Vocês vão ganhando Reivindicando Claro que vocês estão vendo Que eu estou meio Fraquinho E também novos modelos Goku Black Remodelados O modelo de Dark Gon Recebeu alguns pequenos azuis Também você vai conseguir aí É... 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 Deu algumas animações Ao Barba Branca Se vocês querem que eu traga mais vídeo aí Do... É... 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 Superman ainda não pode continuar Simplesmente outras mudanças Aconteceu né Isso não foi só o Superman Porque o Superman não pode mais continuar atacando Mesmo atordoado Cogido o bug vazio com que mais XP Do que pretendido Bug de Gaara que dá velocidade infinita aos inimigos Deve ser corrigida Se não avisa O ataque do Lealf também não vai mais Inimigo a preste de morrer Cura E Eren Agora tem descrição no inventário Outras mudanças Aumentou a quantidade de gemas Em cada pacote de gemas disponível De uma opção maior de compra Compras com joia E agora em TFS E torres brilhantes Essa foi a atualização Muito top né gente Muito top Que eu falo Porque vocês que farmaram aí Vocês estão com um level muito alto Tipo aqui ó Levem 105 Não digo que é muito alto Mas tem muitos personagens bons aqui Esse outro aqui ó Level 119 Olha só que deck Fenomenal gente São 10 Isso aí vai dependendo É porque eu farm em vários outros jogos né E isso quer dizer que Aí eu tenho que dar mais farmada aí Colocar os melhores deck Agora você pode colocar 6 personagens Colocar os melhores deck E também pegar os melhores personagens Que são vários mesmo Que eu tenho aqui na loja Na loja não Aqui eu tô no inventário né galera Aqui ó Caixas Caixas Montarias Unidades Aqui é o que eu tenho Ele diz pra que Isso é pra que não serve Pra trader Aí você pode clicar aqui ó Inventário Que eu vou clicar Não tá vendo Olha Você volta Se você quiser Mais É É o que depende Do que você ganha Passa estelar Que é cápsula O inventário É Não tem nada Aqui também Passa estelar Deixa eu ver aqui Que eu posso Indicar nada Deixa eu ver aqui também Índices Pois 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 Ó o boneco Reanimação E aqui eu tenho Que conseguir mais personagens Claro Eu posso comprar Esse aqui Posso comprar Que é o rei goko Posso comprar Lendário 5% E aqui Compras de gemas Onde você pode comprar Pacotes É 1200 gemas Ó Mais 5 caixas de piratas Mais caixa de cançador Caixa do gun E claro É Mais 15 poções De Aqui Que vocês podem Caixa de montaria E é isso aí É isso aí galerinha Deixa o like Compartilha Se inscreve no canal Ativa o sininho Para mais vídeos Da galerinha Até o vídeo Até o vídeo Ativa o sininho De mais Ultimate Ultimate Total E é isso Valeu Tchau 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 Tchau